É de facto preocupante aquilo que vimos assistindo. O incêndio propagou-se desde as imediações do Castelo de Palmela até à Vila, evoluiu no sentido da Quinta do Anjo, abriu-se uma outra frente de incêndio em Aires, mas neste momento acreditamos que os nossos operacionais, os bombeiros, temos 300 bombeiros no terreno, é em grande trabalho e creio que o momento mais difícil já terá passado. Temos dois meios aéreos também no ar, vêm a caminho mais dois meios aéreos pesados e acreditamos, portanto, que com esta conjugação de esforços entre um município que tem também a sua máquina institucional a trabalhar em grande coordenação com os bombeiros e com as demais forças de segurança, poderá ser possível controlar dentro em breve este grave incêndio. Há habitações danificadas, há também habitações em situação de risco. Os nossos operacionais estão a acompanhar no terreno, fortemente empenhados em controlar a situação e, portanto, não posso adiantar muito mais do que isto neste momento. Mas qual a informação que tem em termos de números de habitações danificadas pelo incêndio? Não lhe quero precisar os números porque, como disse, a situação é dinâmica. Foram abertos vários focos de incêndio, desde Palmela até às imediações de Palmela, já vos falei, portanto, na Quinta do Anjo, em Aires, e, portanto, a situação está a ser monitorizada, acompanhada e os nossos operacionais estão a fazer o melhor que podem. E é para estas zonas que estão a deslocar todas estas viaturas que estavam aqui há pouco? As viaturas estão a deslocar-se para os pontos mais sensíveis e mais preocupantes neste momento, em Aires e na Quinta do Anjo, no sentido de, no fundo, de enfrentar esta calamidade, diria assim, que estamos a assistir. Quantas casas danificadas vão ser evacuados? Confirmo que há um centro social que foi evacuado, com o apoio do município. Confirmo também que, quer as crianças, quer os adultos que foram evacuados, foram evacuados em condições de segurança e estão em segurança neste momento. E sei que, neste momento, há um lar que está em risco, possivelmente irá ser evacuado também. E sei que, neste momento, há um lar que está em risco. E sei que, neste momento, há um lar que está em risco.